Vamos fazer uma caricatura, com base ai nessa foto que vocês estão vendo ai do lado, que eu peguei lá no Pinterest eu resolvi fazer essa caricatura ai, treinar, utilizando aquela mesma técnica que eu estava usando no papel com a técnica que eu aprendi lá no Carica na Plática Bom, o software que eu estou usando ai é o Sketchbook, então esse Sketchbook o legal dele é a forma de se trabalhar com camadas igual o Adobe Photoshop é totalmente voltado para desenho, porque Adobe Photoshop é voltado mais para edição de fotos ele tem muito mais recurso que o Sketchbook também, o Sketchbook tem uma ferramenta chamada estabilização de traço que é muito legal por mais que você treme ai, trema a sua mão para fazer o traço, ele corrige deixando o traço mais profissional então muitas pessoas reclamam desse recurso, dizendo que não é bom, que você fica viciado e outras, como eu sou adequado, assim um software tem um recurso e você tem que pegar um trabalho bem feito para o cliente basta você utilizar a ferramenta e você continuar treinando sem a utilização da ferramenta ali para que você possa treinar os seus traços, tudo que você precisa é treinar o traço é exercício, treinar, fazer o treinamento mesmo, como propriamente dito, uma hora de pegar o cliente e entrega o top do top, se você pode usar o recurso da ferramenta, por que não usar? e dessa forma eu fui fazendo esse trabalho ai, logo em seguida vou ver se consigo fazer um outro vídeo no qual eu fiz a parte só apenas de pintura digital, limpei esse desenho ai, essa caricatura que eu fiz também no papel e transformei em pintura digital, caso vocês queiram ver deixa ai nos comentários como é que foi o processo e ai ta a arte final, para que eu possa entregar o cliente galera, muito obrigado a todos que assistiu, acesse ai o link ai ó, caricatura.arte.br e saiba mais tchau 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 tchau